Você adora usar o Strava para acompanhar seu treino, mas ainda não sabe qual relógio escolher para sincronizar tudo certinho? Olha, fica tranquilo, ou tranquila, né? Porque hoje eu vou te ajudar nisso. Vou te mostrar três modelos que, além de terem um excelente custo-benefício, fáceis de integrar com Strava, tá bom? Assim você vai poder acompanhar e compartilhar cada quilômetro do seu treino. Eu sou o Renato, especialista em relógios esportivos, e vamos direto para a lista, começando com o primeiro modelo, que é o Garmin 4Runner 55. Olha, se você quer um relógio que faça o básico de forma muito bem feita e ainda tem a integração com Strava, o 4Runner 55 é uma ótima escolha. Ele é perfeito para quem está começando nas corridas ou só quer acompanhar as métricas essenciais sem complicação. Já vou falar o porquê o 4Runner 55 é muito bom, mas antes só quero avisar rapidinho que na descrição terá o link de todos os relógios que eu vou falar aqui nesse vídeo, ok? Inclusive aí do 4Runner 55, e clicando em qualquer um desses links você já terá um ótimo preço e uma entrega rápida, tudo bem? Seguinte, além do 4Runner 55 ser compatível com Strava, ele já vem com GPS integrado, o que é ótimo para registrar suas rotas com precisão e sincronizar direto no Strava depois do treino. E mesmo sendo um modelo de entrada da Garmin, ele traz algumas funcionalidades bem interessantes, como sugestões de treino diário, estimativa de tempo de corrida e até o VO2 máximo, que ajuda você a entender sua condição física. Outro ponto de destaque do 4Runner 55 é a bateria. Ela dura até duas semanas do modo smartwatch e cerca de 20 horas com o GPS ligado, o que é excelente para quem não quer ficar carregando o relógio toda hora. Então, resumindo, o 4Runner 55 é aquele relógio que entrega o que promete, com simplicidade e eficiência, sem exageros no preço, tá bom? E claro, você ainda consegue subir todos os dados para o Strava bem rapidinho. O segundo relógio que eu quero comentar é o Amazfit GTR 3. Se você está procurando um relógio estiloso, cheio de funcionalidades e que se conecta fácil com o Strava, o Amazfit GTR 3 é uma ótima opção. E tem uma coisinha que eu queria falar aqui, tá? Estou com um novo canal de relógios chamado Pulso Inteligente, tá? Esse é o meu mais novo canal aqui no YouTube. Esse canal eu falo especificamente dos relógios da Amazfit, tá? E também da marca Huawei, tá? Resolvi fazer esse canal porque diariamente vem gente lá no meu WhatsApp, que inclusive eu vou deixar esse número do WhatsApp na descrição, e a galera vem me pedindo muitos vídeos e comparativos dos relógios dessas duas marcas, tá? Então, por isso eu fiz esse canal específico dessas duas marcas. Então, vai lá na descrição, se inscreva lá no canal, tá? E dá uma fortalecida, tá bom? Voltando a falar aqui do Amazfit GTR 3, ele vem com um design mais sofisticado, então ele é uma escolha bem versátil para quem quer usar tanto nos treinos quanto no dia a dia. Ele também traz GPS integrado e sensores que monitoram tudo o que você precisa, como frequência cardíaca, oxigênio no sangue e níveis de estresse. E o bacana é que ele sincroniza com Strava, então você consegue acompanhar todos esses dados na plataforma sem esforço. A bateria é outro ponto forte no GTR 3, com uso regular, ela aguenta aí até 21 dias sem precisar de carga, o que é uma mão na roda se você não quer se preocupar com carregamento frequente. Para quem quer um relógio que não só sincronize bem com Strava, mas também ofereça um excelente custo-benefício e ainda tenha um visual bonito, o GTR 3 é uma escolha bem interessante, tá bom? Lembrando que deixarei na descrição o link de compra dele. O terceiro relógio da lista é o Polar Pacer. Esse modelo é projetado especialmente para corredores, então se você está buscando melhorar nos seus treinos e quer métricas mais detalhadas, ele é um excelente parceiro. Além, na verdade, dele ser super leve, o que é ótimo para quem não gosta de peso extra no pulso, ele traz GPS integrado, o que facilita o acompanhamento preciso da sua rota e sincroniza todos os dados no Strava sem dificuldade. Ah, e ele também tem monitoramento contínuo da frequência cardíaca, das fases de sono e até também da recuperação, que são pontos importantes para acompanhar seu progresso físico. Em termos de bateria, o Polar Pacer dura cerca de uma semana no modo smartwatch e 35 horas com o GPS ligado direto, tá? O que é bem eficiente para quem treina regularmente. Se você quer um relógio que foque no essencial para corrida, com excelente custo-benefício e conexão prática com Strava, o Polar Pacer fecha nossa lista com chave de ouro, tá bom? Lembrando que deixarei na descrição o link de compra dele, tá? Então, o ranking dos melhores relógios compatíveis com Strava ficou Garmin 4Runner 55, Amazfit GTR 3 e o Polar Pacer. Tá em dúvida ainda sobre qual desses três relógios você deve escolher? Então, eu vou deixar algumas dicas agora, tá? Quero o mais barato da lista? Vai de Amazfit GTR 3, tá bom? Você é iniciante em corrida? Vai de Garmin 4Runner 55 ou Polar Pacer. Quer um relógio com métricas avançadas de treino como o VO2 máximo? O Garmin 4Runner 55 é ideal para você. Você precisa de um GPS de alta precisão para treinar em áreas urbanas ou trilhas? O Polar Pacer ou o Garmin 4Runner 55 são as melhores opções, tá bom? Quero o que ofereça aí a melhor bateria? Vai de Amazfit GTR 3, já que sua bateria pode durar até 21 dias. Quer um relógio leve e específico para corrida? O Polar Pacer é a melhor opção. Prefere um modelo com design versátil que também fique bem no dia a dia? Vai de Amazfit GTR 3. Renato, você investir em qual? Olha, eu iria no Garmin 4Runner 55, porque ele tem o essencial para quem treina, com GPS preciso e métricas que realmente ajudam a melhorar a performance. Para mim, a simplicidade dele é um ponto forte, porque ele faz o que promete, sem frescura e sem complicação. E a bateria dele é excelente para o que eu preciso. Dura duas semanas no modo smartwatch e até 20 horas com o GPS ligado. Então, eu não vou ficar na mão. Eu gosto tanto do 4Runner 55 que eu fiz um review bem direto e detalhado sobre ele, mostrando seus prós e contras. Vou deixar o card desse vídeo aparecendo aí na tela, só você clicar nesse card para ser levado a ele, tá bom? Te aguardo lá. Te aguardo lá.